Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Davi e você está assistindo Witcher 3, vamos seguindo a nossa saga Passar no loading Loading Vai load Vai Vai Deixa eu ver como é que está nosso inventário aqui Eu tenho que vender né, para ter essa arma melhor Uma coisa Inventário não, como é que eu via mesmo Criação de itens, não sei porque que não aparece lá no coisa né, vamos ver Falta um bagulho desse aqui, já consegui, já tem a coisa Fio metálico Fio metálico Como é que é que eu consigo tal do fio metálico O que é isso aqui, para que nível necessário 1 também né, só tem isso aqui, equipamento leve Hummm Isso aqui faz um monte de negócio desse para fazer um troço desse E a gente tem que fazer esse lingote aqui ó, que beleza hein, espada de aço Deixa eu ver É pior do que a nossa Ah, mas tem mais dano né Ah, mas é ruim, é ruim É leste É leste Tá uma choradeira aí, vou pegando uns ingredientes né, que a gente já viu que é Toda hora precisa de ingredientes Isso aí, vamos fazer um exercício, nada de cavalo por enquanto não Essa casa eu já fui, não fui, não foi não Agora eu sei que tinha uma mensagem Eu quero ler aqui, tá aí Para de correr boneca Hummm, tem lá Hummm Tá bom Mais galera condenada Pô, meu teclado, a resposta do meu teclado tá um lixo Deixa eu ver Só acho uma pegadinha aqui Ah não, a gente já vê aqui Ataca ou solta Beleza, vamos seguindo Aqui foi, para tomar um pouco de água Agora eu tô vendo a minha vida tá Vamos recuperar um pouquinho Os cogumelinhos Eu não sei para que ele serve Que temos aqui, então não tô enxergando nada com essa luz aí Acho cogumelo Só tem cogumelo aqui Ai Caraca Por que que ficou, se tem um botão para diminuir a velocidade do personagem aqui Aqui corre Ahn O control Ahn Ahn Aqui tem mais cogumelinho Ahn 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 Deixa eu usar uma olhada aqui no mapa rapidinho Eu quero seguir Deixa eu ver isso aqui Ahn 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 Nossa vai fazer uma diferença enorme agora sabendo controlar essa velocidade dele Ahn Ahn Já para correr de novo Ahn 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 Opa, não acho que é dente de leão, eu ia comemorar, pô, até esqueci o nome já do negócio, rapaz, olha que puxado, Opa, catar item, né? Você está aqui, bom, Bastion, seu body deve estar aqui em algum lugar. Amém, muitos outros, quererem examinar eles um por um? Pode ser um tempo. Você não precisa se preocupar, os recruitos da minha orçada pintaram uma pequena flor em seus cães, para poder ver os outros em combate. Há apenas alguns deles, nós procuramos as flores, nós vamos encontrar o Bastion rápido. Não desculpa, mas muitos dos soldados derramam sua cães, especialmente se ele fosse na parte perdida. Se nós encontrarmos a cães, o Hassell vai encontrar o Scent e nos levar para o Bastion. Vamos lá, o que a gente consegue fazer isso, o melhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver como é que está rapidinho, como é que está o som aqui, tá, beleza, tá, beleza. Só pra... Muitos e muitos e muitos corpinhos, assim, isso vai ser útil para alguma coisa, a gente está luteando. Tentei que eu correr, né. Não tem nada. Aqui tem uns corpinhos, tem uns bichos safados ali, né. Só com a espada de prato que a gente vai precisar. Na hora, hein. Não, Waddy! quase tomando o combo de cara o o o o o usando a montar a forma no o o o negócio é o seguinte, a gente aprende um monte de coisa no tutorial, aí chega na hora do jogo e não aplica nada, o negócio é só bater bater vai lá, machado cego, se vender para um já está valendo opa só tem machado cego nesse troço de cinzas e tem um cavalinho aqui o cavalinho caraca tá bom né mais um machado cego opa ah essas são as carne saia o garrafa de água também nos é útil com certeza a não é não é não é mas com Coração de monstro Machado cego Coração de monstro Não, filho do filho Bem filho do vizinho Vamos procurar Vamos lá, Rassal Você pode esmbrar o bastion, garoto? Ainda nada Deixa eu lutar esse corpo aqui primeiro Opa, gosto de ter garra de água É ele Não O filho do vizinho O cara tem quantos vizinhos, mano? Vamos lá, Rassal Você pode esmbrar o bastion, garoto? Ah, gostoso Nossa, tem quanta coisa pra caramba Filhar aqui Depois é uma coisa que a gente pode voltar Quero ver se agora eu acho Nossa Outro machado Nossa, outro machado Certo Ah, deixa eu já Vamos tentar ver se a gente acha Pelo menos ele falou algo diferente, né? Pelo menos ele falou algo diferente, né? Falei, porra, mano Teus vizinhos tudo estão aqui, mano Ah, a pele se derrubou Pode ser difícil de dizer, eu sei Vem lá, Rassal Vem lá, Rassal Vem lá, Rassal Vem lá Vem lá Opa Opa Cachorro sentiu o cheiro ali Ah Mas há mais mais. Meu lieutenant pediu que nós desfacarmos em comandos. Ballista-bolts, estando em todo o mundo, e tudo que ele podia dizer era Um soldado com um estômago completo não iria para a batalha. Agora, porra! Isso é uma ordem. Você pode acreditar? O Cretan. Stop! Você está me matando. Minhas rígidas. É difícil de se rir. Isso precisa de um estômago. Mas primeiro, eu quero explicar o que está acontecendo aqui. Bastion! Ele... Ele... Ele tem o Nilfgaard que você encontrou? Não. Ele salvou minha vida. Eu fiz um corte em minha parte, e depois me deu na cabeça. Não consegui ver nada. Não consegui ver nada. Rosinia me encontrou enquanto ele corromou a batalha. Seu perguntei. E assim nós estamos. A criação, levando um criação. Ficou esse lugar. Eu estou levando você. Nós precisamos ver com essas malas. Eu não vou deixar Rosinia. Algo ele vai morrer. E ele pode voltar para o seu casa. Ele é desistido. Eles vão ver com ele. E o que se eles encontram ele com nós? Eles vão ver com nós. Minha Liesia incluído. Não, o Blackão está aqui. Bastion só fez com a black one's help. Talvez você possa mostrar que Nordlings não é tão barbaros como Nilfgaardians nos dizem. O que se deve ser. Então, eu poderia dar o nosso cara para a lua deêm. assistir conta disso me irritou né se você não for até o irmão dele é puxar a fecha tá você tem como completar ela de outra maneira que é encontrando aqui direto tá e depois encontro irmão e diz que encontrou enfim o cara tá aqui só que você perde esse diálogo que a gente teve agora aí me estraga né rolar correto da história por isso que eu não eu não gosto da exploração moda boi né tem que ser tem que aproveitar um pouquinho da minha coisa eu lembro quando eu fechei o witcher 3 eu segui a primeira pegava as feste e depois eu explorava o mapa se eu tô não tô de jeito que eu quero agora eu quero conhecer uns pontos de interesse essa negócio aqui que o cara sabe o que quer então o que é isso beleza será que é um se for ninho eu não vou ter que me destruir ah é um ninho de monstro eu tenho que ter primeiro a bomba deixa eu ver aqui preciso disso aqui ó salitre não vai adiantar muito matar esses monstros não é vou matar mas não vamos explodir e depois a gente vamos explorar lugares que a gente consiga fazer as questes a gente já sabe o que que é isso aqui ó tem muito ponto de interesse aqui é vamos aqui eu posso fazer e tem aqui também né o que a gente já vai conhecendo os lugares eita opa que ele dorme isso muito interessa que ele dorme é que tem um bilhão mano a gente nunca sabe se vai precisar mais né as duas coisas logo de início desse jogo a gente precisou o ônibus nossa meu drible da pô de novo a velocidade que é mais fácil a gente tem um bom buraco aqui ó tem um bom buraco aqui ó vou ter que atravessar tem um cruzilhado parece que tá atrapalhando muito assim não é tão buraco ali né e rapaz são os bandidinhos o acampamento de bandido em que isso tem um cara com arco tem um cara com arco não sei ai Tinha que matar o cara com arco, cadê ele? Diga-lhe se você ama os deuses! Agora eu mitei em Que beleza em Agora vamos tirar o negócio de correr Que a gente vai explorar os caras Beleza Tipo que tem mais aleatório pro cara ter Eu esperava mais itens, mas tá bom, melhor que nada Aqui, peraí, essa pontezinha Eu não sei, né? Aqui só tinha esse King Shord Hum E vamos pro outro ponto de interesse de nós Que é esse aqui Beleza Vamos salvar, né? Tô carregando combustível aqui, opa Tem inimigo, não sei o que que é Mas tem inimigo aí Ok, eu tô carregando Ah Pró Não deu nem tempo Peraí, o botão não quis acertar Onde matou o lobinho? Opa, isso é bem útil em O negócio é você que tem coisa que a gente usa Eu lembro que tinha coisa Na nossa parte De A galera aí Tomar água Eu vou fazer o seguinte Vou cortar esse vídeo A gente para por aqui nesse vídeo No vídeo seguinte Episódio seguinte A gente explora essa área aí Que parece que tem uma galerinha Então é isso aí, até a próxima Tchau